Cansei de Tanto Procurar Cansei de não achar Cansei de Tanto Encontrar Cansei de Me Perder Hoje Eu Quero Somente Esquecer Quero Corpo Sem Qualquer Querer Tenho Os Olhos Tão Cansados De Te Ver Na Memória No Sonho E Em Vão Não Sei Pra Onde Vou Não Sei Se Vou Ou Vou Ficar Pensei Não Quero Mais Pensar Cansei De Esperar Agora Nem Sei Mais O Que Querer E A Noite Não Tarda A Nascer Descansa Coração E Bate Em Paz 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 Descansa Coração E Bate Em Paz